Aaaaaah Não quero ir de AD não. Quero ir de Mago. Vamos de Veigar. Em Katarina e muito ano físico. Ah, eu amo essa skin. Eu vou com ela. Valei me xingar. Nossa, o Diana é hoje exausto. Será que eu quero Thunderlord? Pensando em outras coisas. Pensando em um cometa. Eu vi umas pessoas jogando de cometa e aéreo. Eu curto Thunderlord. O jungle fiora. Nossa, acabou. O LED não joga contra a Fiora. É o maior counter do jogo. É o que o Milon dizia. Eu tenho todas as skins dele? Nossa, eu sou muito main. Meu Deus. Eu sou muito main, Veiga. Olha, duas rainhas de batalha. Vamos ver qual vai sair melhor. Eu acho que a Diana dá um pau na Katarina. Espero estar errado. É porque Diana é o boneco de ficar parado batendo. Esse tipo de boneco costuma ganhar de Katarina. Ela vai ser explodida nível 6? Ai, Deus te ouça. Explodir em ela quer dizer que não estão me explodindo. Pensando aqui se eu quero gelinho. Me parece um bom item gelinho aqui. Porque a Diana, o Echo e a Fiora querem entrar na gente. Acho que gelinho é bom. Por outro lado, o Protobelt não me parece uma ideia. Por conta do... Que a nossa Copa vai, né? Mas se eu for, eu vou ter a ult do Kled. Eu vou fazer gelinho, né? Acho que eu vou ajudar na ringue. Matamos. Matamos a Lux. Morreu. A Jinx fez o caminho longo. A Jinx fez o caminho longo. Sábia. Nossa, a Jinx tem 690 de vida, gente. Que loucura é essa? Que isso? Será venta louca? Foi muito audaciosa. A gente tava bem... Tava bem na troca já. O que que é isso? Eu não to entendendo o que tá acontecendo. A gente tá matando. Tá dando dano a Seraphine. Ah, acabou a mana dela. Tem que ter um... Da um side, né? Ai, morreu. Que loucura é essa? Gente, o que tá acontecendo? Gente, que loucura é essa? Eu não entendi a Lux Pera, como é que eu não vi o Echo chegando? Ele não apareceu no meu mapa Isso aqui tava guardado Isso aí foi estranho Nossa, que tá matando Por um lado é bom porque ela pegou kill Por outro é ruim porque ela tá... A Jedi acho que tá nível 6 já, quase, e ela tá 4 Como é que se for lá em cima se matar, gente? Vamos deixar a Wave assim, indo devagarzinho O Jinx deve estar toda tiltada Isso tilta a The Carries Bom, essa mulher não tem Flash, então... Ah, esperto, esperto A Diana aqui? Bem acabou, morremos Ah, protegeram a Wave Tô esperto o Echo, muito bem jogado por ele ter vindo pra cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que isso aqui vai dar ruim um nível Eu vou junto só pra dar as alas na Diana Eu vou junto só pra dar as alas na Diana Falou, gente A vassourinha é ótima. Olha a vassourinha. Como é que vocês não gostam dessa skin? Só porque não muda os efeitos, gente. Na época a skin não mudava nada. Mudava uma corzinha só. E olha lá. Seraphine, sua louca! Ai. Que ult, minha filha. Que ult, né? Tá tancando. Tá tancando. Vamos, Seraphine! Ai, eu vou morrer pra essa boneca? Não, né? Cantou, cantou. Se meu stun tivesse sido decente, acho que eu salvava ela ainda. Mas meu stun foi horrível. Meu Deus, tem muita gente. Socorro! Acho que não segurei até onde dava o flash. Ai! Morre! Não, na real. Eu teria jogado isso diferente se eu achasse que o Echo ia tomar stun. Eu achei que o Echo fosse conseguir entrar na minha caixa sem tomar stun, mas ele entrou tomando stun. Aí eu morri. Nossa, coitada. Tá sem erro. Também que eu já vim pro mid aqui farmar. Ó, bonitinho. Essa wave aqui pra ela perder a wave. Não é louca? Não é louca? Ah! Tem alguém aqui? Eu vou botar uma pink aqui pra tirar na sua visão. Tipo de monstro que tá vindo matar a gente. Pode ter ninguém aqui. Tá todo mundo tretando em algum lugar. Talvez por não ter protobelt eu precise fazer... Precise fazer bota cedo. Ai! Que isso? Metralharam, mulher! Meteram bala na coitada. Faqueadas. Ai, meu Deus. Que item ruim esse gelinho, cara. Tudo bem. Se eles entrarem, o item vai ser bom. É, a gente tá feito protobelt mesmo, viu? Bom, tá. Eu deixo. Elas odeiam ela. Oh, foi. Fazer um belo banxi nesse jogo, né? Desse eco com essa Diana. Ai, meu Deus. Nossa. Quadra kill da Diana. Quem quer postar? Se a gente continuar aqui, vai ser quadra kill da Diana. Vão embora, vão embora, gente. Ai. Ixi, continuamos. Quadra kill. Faldão. Ai. Nossa, rolada. Nossa, eu morri igual uma vassoura. Fazer banxi, não. Fazer visage. Semblante espiritual. Eu sou uma pessoa espirituosa. Que isso aqui, gente? Tá todo mundo morrendo. É isso. Vou usar meu gelinho aqui só pra... ... dizer que fez alguma coisa assim. Tem lixo. Ah. Nossa. Posso limpar o wave antes? Eu gosto da ideia do I. Matar pra terminar o dragon. É. Entendeu. Eu vou usar meu gelinho aqui. Pegou na Jinx ainda, coitada. É. Ledge, sobe do cavalo. Subiu. Ah, eu tô morrendo muito. Eu quero esse novo speed. Me dá esse novo speed. Eles tão deixando? Ah! Ah! Nossa Senhora! Que item mano! Pfff! Gostou todas as skills que ele tinha, né? Matar a Seraphine, não valeu a pena. Soneca, vira na gente? Ah! Ah! E aí, tá achando que eu tomo dano? Eu sou o Vegard Tank. Tá louca. Tá louca, louca. Louca, louca-se. Ai, coitada. Bom, deixa eles lá. Vamos fazer Dragon. Nossa, quase subiu no cavalo. Agora vamos de Void. Estamos full build. Depois a gente fecha de Rabadon. Nossa. Ai. Gente, alguém mata ela. Não tem nada. Ai, é do meu time. É, o último foi ruim. Porque a Fiora não tava tomando dano, do nada morreu. Oh, meu Deus louco. Ai, corre. Ai. Ai. nada essa rainha. Bom, eu fiquei com o Baron, meu time que se vire. Acabou meu Baron. Ih, mandou um ponto de interrogação. Ok, pode ser pra ganhar o jogo, porque senão vai tomar um GG easy. Aqui fique claro que quem dá o tiro primeiro, se dispõe a tomar tiro de volta. Então se a gente ganhar agora, eu vou mandar Jungle Deep. Ah, e eu saí da frente? Putz. Ah, o Block está muito boa. Meu Deus, o Sterak. A Jinx está me matando. Estou sem exaustes pra Diana. Estou sem exaustes. Nossa. Nossa. Nossa, o Clad está funkando muito. Que isso, esse Clad. Loucasso. Ai, ai. Deixa eu alongar meus dedinhos aqui pra escrever Jungle Deep. Ai, peraí. Alongar aqui. Ah, ah, jungle catch. Oh, shit.